Eu gosto de pensar que as emoções são para a minha alma, o que a minha habilidade para sentir é para o meu corpo, o tábua. Digamos que eu tivesse o poder de remover a dor física do meu corpo. E eu oferecesse isto a você como um presente, um dom. Você receberia isto? Seria muito tentador. Mas seria melhor que você não oferecesse. Porque numa questão de dias ou semanas, você estaria coberto de cicatrizes. Há um livro muito bom chamado de dor, o dom que ninguém quer ter. Deixe-me ilustrar isto. Lepra é uma enfermidade do sistema nervoso. Não é uma questão de pele ruim, ou um problema apenas físico. E elas, essas pessoas todas, têm várias cicatrizes em todo o seu corpo. Elas têm cicatrizes porque não conseguem senti-las. Então, quando nós tocamos um prato quente, a gente tira rapidamente nossa mão. Eles não. Então, eles se queimam. Eles podem machucar os seus pés enquanto estão andando e, de repente, não vão perceber isso. Por que alguns deles se tornam cegos? Porque eles também não sentem isso lá. Então, eles não piscam. E você piscou quando o vento vem ou vem, porque ele mantém a moestria nos seus olhos. E, então, nós piscamos quando vem o vento ou quando vem algum cisco, porque isso faz com que o nosso olho seja umidificado. Eles desenvolvem úlceras nos seus pés à medida em que eles andam. Você também desenvolveria estas úlceras se você não pudesse sentir os seus pés. Quando você levanta ou anda, subconscientemente, você faz um equilíbrio entre o seu peso. Mas, na verdade, eles também têm escamas, terminam tendo escamas nos seus pés, porque não sentem. Eles não caem. Vocês se lembram que eles não conseguem sentir? E, na verdade, se um rato vier à noite e comer um dedo deles, eles não vão sentir. Não foi até 40, 50 anos atrás que eles começaram a perceber o que o problema era. Agora, seria bom, então, se você nunca sentisse depressa, angra, ou ansioso? Você nunca se sentisse deprimido, ansioso, ou preocupado? Não seria uma coisa boa. Estes são retornos importantes na nossa vida. Algumas pessoas dizem que as emoções são como uma luz indicadora no painel do seu carro. Nos Estados Unidos, nós chamamos essas luzes de luzes para idiotas. Então, se uma luz se acende, diz, você não tem óleo o suficiente no motor. Você precisa de mudar o seu motor. Antes que aquele, aquela, indicador vá até o outro lado. Bem-vindo ao mundo digital. E você, por exemplo, está dirigindo o seu carro à noite. E, de repente, uma luz de freio acende no painel do seu carro. Para aqueles que terminaram de chegar, nós estamos na página 31. Há três respostas que podemos dar quando esta luz se acende. Você pode colocar um band-aid sobre aquela luz. Então, a luz não vai aparecer. Isso é chamado de supressão. Você pode pegar um martelinho e dar uma pancada naquela luzinha. Isso é uma expressão indiscriminada. Ou você pode olhar no motor do carro. Isso é reconhecimento. Eu acho que é isso que Deus quer que a gente faça. É que a gente reconheça o problema. Então, olhamos para o motor do carro. Mas deixe-me olhar primeiro para as duas primeiras opções. Se você suprime os seus sentimentos, isso é uma negação consciente. Memórias reprimidas são uma negação inconsciente. Eu não sei por que eu me sinto deste jeito. Isso normalmente é resultado de traumas sérios. Mas o problema comum da supressão é... Que é uma coisa nociva. Isso é uma das bases para enfermidades psicosomáticas. Bem, o contexto do Salmo 32 é, obviamente, pecado. Mas David disse, quando eu me calei sobre o meu pecado... O meu corpo se definhou. Ele se tornou fisicamente doente. Você não enterra estes sentimentos mortos. Você os enterra vivos. E ele termina se manifestando como câncer, como úlceras, todo tipo de problemas. O segundo problema com a supressão é que é uma coisa desonesta. Em muitas maneiras, isso acontece muito nas nossas famílias e nas nossas igrejas. Como você está se sentindo? Bem. Você está com raiva? Não! Não! Isso é desonesto, não é? O que é interessante sobre isso é o seguinte... Num processo total de comunicação... Digamos, entre o marido e uma mulher... Somente 80% é verbal. Mais ou menos 35% é comportamental. Mas, mais ou menos 55% do que nós comunicamos está relacionado à atitude. Colocando isso de uma outra forma, podemos dizer que existe comunicação verbal e não verbal. E quando elas não se encaixam, em qual delas você acredita? Você acredita na não verbal. Não quer dizer que a comunicação verbal não é importante. Na verdade, ela é importante de uma maneira crítica, crucial. É por isso que o livro de Efésios diz... Fale a verdade em amor. Irai-vos, mas não pequeis. Então, não é um pecado irar-se, mas irai-vos, mas não pequeis. Se você quiser ficar com raiva ou irado como Cristo ficou... Então, fique com raiva, mas não pequeis. O problema é quando a comunicação verbal e a não verbal não se encaixam. E nossa mente não gosta desse vácuo. Nós sabemos que alguma coisa está certa ou que alguma coisa está errada. Então, nós adivinhamos. Você tem feito isso novamente? Isso é só uma adivinhação, suposição. Eu acho que eu falei isso na noite passada. As pessoas não necessariamente supõem o melhor. O seu filho adolescente está atrasado duas horas para chegar à noite. E o que você está pensando? Eu acredito que ele está conduzindo a sua namorada a Jesus agora, nesse momento. Eu acredito que você não assumiu isso. Eu tenho certeza que você não fez esta suposição. Então, supressão é uma coisa basicamente desonesta na comunicação e pode nos levar a problemas sérios em nossa vida. Então, é uma coisa nociva para você. O problema com a expressão indiscriminada é nocivo para a outra pessoa. Eu tenho que tirar isso da minha mente. Eu me sinto melhor agora. Sim, você se sente melhor, mas você terminou de destruir o outro. E a palavra de Deus tem muito a dizer sobre isso. Seja tardio a irar-se, tardio a falar. O Tiago, ele é muito gráfico com relação a isso. A sua língua acende um fogo como o inferno. Eu acredito que o que Deus quer que a gente faça é que nós reconheçamos, que nós sejamos honestos. Isso não quer dizer que você vai para aqui e para ali, vai compartilhar todas as suas emoções. emoções com todo mundo. Isso só significa que você anda na luz e você é uma pessoa autêntica. E eu acredito que tudo isto começa primeiro com Deus. Vamos olhar para Salmos 1,19. Salmos 109 é um salmo imprecatório. Você sabe o que o significado disso? Isso significa que os teólogos não entendem muito porque ele está lá. E os bons pastores usam o tempo todo. Você vai ver porquê. Leia Salmos 109, versículos 1 a 13. Ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos, dizem calúnias contra mim e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercaram com palavras carregadas de ódio, atacaram-me sem motivo. Em troca da minha amizade, eles me acusam, mas eu permaneço em oração. Retribui-me o bem com o mal e a minha amizade com ódio. Designe-se um ímpio para ser seu oponente. A sua direita esteja um acusador. Seja declarado culpado no julgamento e que até a sua oração seja considerada pecado. Seja sua vida curta e outro ocupe o seu lugar. Fiquem órfãos os seus filhos e sua esposa viúva. Vivam os seus filhos vagando como mendigos e saiam rebuscando o pão. Longe de suas casas em ruínas. Que um credor se aposse de todos os seus bens. E estranhos saqueiem o fruto do seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade. Nem tenha misericórdia dos seus filhos órfãos. Sejam exterminados os seus descendentes. E desapareçam os seus nomes na geração seguinte. Que o Senhor se lembre da iniquidade dos seus antepassados. E não se apague o pecado de sua mãe. Estejam os seus pecados sempre perante o Senhor. E na terra ninguém jamais se lembre da sua família. Pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade. Mas perseguiu até a morte o pobre. O necessitado e o de coração partido. 16 né? Boa graça! O que isso está fazendo na Bíblia? Meu Deus! O que isso está fazendo? O que isso está fazendo na Bíblia? Essa é a palavra de Deus santa e inerrante. E é exatamente desse jeito que Davi se sentiu. Você já se sentiu algum dia desse jeito? Você alguma vez já orou desse jeito? Bem, Davi, ele orou e Deus o inspirou a escrever aquilo que ele orou. Aqui está uma grande pergunta. Deus já sabe que você está se sentindo desse jeito? Ele sabe tudo sobre você. E ele conhece os pensamentos e as intenções do seu coração. E é por isso que eles chamam este salmo de um salmo imprecatório. Será que ele nos está ensinando a orarmos deste jeito? Pedindo a Deus que faça uma coisa na cabeça desse outro camarada? Não. Não. Não é o propósito deste salmo. E se você liga, você terminasse o salmo. Você poderia pensar sobre ele como uma grande catarse emocional. A boa notícia é que se você conseguir tirar esse negócio do seu peito com Deus, então, certamente você não vai ter que caminhar por este caminho de raiva. Uma senhora pegou o seu carro e se dirigiu até a faculdade para conversar comigo. Ela estava muito frustrada com a sua mãe. Então, eu peguei este trecho da Bíblia e li com ela. Eu expliquei um pouco para ela. Você quer dizer que aquilo que eu estava fazendo estava certo? O que você estava fazendo? Eu fiquei com tanta raiva da minha colega de quarto na escola que eu peguei em meu carro e dirigi até a cidade seguinte e gritei um pouco e eu disse, provavelmente foi a coisa mais saudável que você poderia ter feito. e provavelmente isso salvou a vida da sua colega de quarto. Mas, na verdade, há uma outra explicação para isto. E lá no livro de Joel. João. 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 Ok, João. Está no Velho Testamento. Está no Velho Testamento. Antes de Salva. Está provavelmente no meio da sua Bíblia, mas, na verdade, deve ser datado no início da sua Bíblia. Ele provavelmente viveu mais próximo do tempo de Abraão e de Moisés. Isto não é uma discussão psicológica. Na verdade, isto é uma questão entre Deus e o Diabo. Satan está fazendo uma pergunta muito séria a Deus. Os teus servos te servem por nada? É, com certeza, eles te servem porque o Senhor dá coisas boas a eles o tempo todo. Mas, se o Senhor parasse de dar essas coisas? É como o nosso relacionamento com Deus. Você me ama ou você ama as minhas bênçãos? E se, de repente, eu suspendesse estas bênçãos conscientes por algum tempo? Você continuaria me amando? Você continuaria me adorando? Este é uma prova muito poderosa. Ele disse, você já olhou para o meu servo Jó ou Jóta-O, o que seja? Não tem ninguém tão justo como ele nesta Terra. Isto nos traz uma questão muito importante. Você pode estar sofrendo por causa da justiça. Não cometa o mesmo erro dos três amigos de Jó. Se você está sofrendo, é porque você deve ter feito alguma coisa errada. Isto é uma parte tão importante da nossa experiência com Deus que eu acredito que deveria estar no início da Bíblia para que todas as pessoas pudessem ler isto. Nós precisamos da atitude da igreja primitiva. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me considerou digno de sofrer em teu nome. Você pode sofrer porque você fez algumas coisas estúpidas, é verdade. Mas quando você vê pessoas sofrendo na sua igreja, não vai imediatamente lá. Isso, de repente, isso, na verdade, aconteceu comigo. Quando eu estava aprendendo esta mensagem, nós passamos pelos momentos mais difíceis da nossa vida. O meu ministério estava decolando dessa forma e minha família estava indo para baixo. Por 15 meses, eu não sabia se a minha esposa ia viver ou morrer. E nós, literalmente, perdemos quase tudo o que tínhamos. Então, minha filha de 15 anos foi estuprada por dois meninos. E ela se tornou grávida. E nós não acreditamos em aborto. A minha primeira neta eu conheci no Natal passado. E ela tem 25 anos. Quando ela tinha 25 anos. E, com certeza, aquela época foi uma das mais solitárias da minha vida. Os meus amigos estão me observando passar por esses momentos difíceis. E eu também tive três daqueles amigos de Jó que apareceram para me ajudar. Isso pode realmente magoar a gente, pessoal. Eu sabia que era por causa deste ministério. E um dia, de repente, tudo acabou. E, na essência, o que Deus fez foi me trazer ao final dos meus próprios recursos. Para que eu pudesse descobrir os recursos dele. E essa foi o fundamento do Ministério de Liberdade em Cristo. Todo livro que eu escrevi e toda fita que eu gravei, tudo aconteceu depois dessa experiência. Eu não sabia o quanto a minha autossuficiência era o meu maior inimigo para a minha suficiência em Cristo. Então, Deus permitiu que o diabo fizesse um mal verdadeiro para Jó e a sua família. E os seus amigos foram bons por cerca de uma semana. Em Jó, capítulo 6, o seu segundo amigo vem conversar com ele. E Jó diz, como são dolorosas palavras honestas. Mas o que o seu argumento prova? As palavras de alguém em desespero pertencem ao vento. Talvez esta seja uma das lições mais importantes que nós podemos aprender no ministério. Quando as pessoas gritam de dor e em desespero. Elas provavelmente vão falar coisas das quais provavelmente mais tarde vão se arrepender. Mas não reaja às palavras. Responda à dor. Nós não devemos instruir aqueles que choram. Nós devemos chorar com aqueles que choram. E as pessoas vão chorar na sua angústia. Eu era um jovem pastor. Eu recebi uma ligação depois da meia-noite. Você poderia vir ao hospital. O nosso filho está em emergência. E eu coloquei minhas roupas e eu fui para lá. Aqui tem um pai e uma mãe em desespero. Esperando o melhor. Temendo o pior. Hores se passaram. Por volta de quatro e meia da manhã. O médico entrou na sala e disse, nós o perdemos. É como se alguém tivesse entrado na porta e tivesse dado um tiro em nós. Nós estávamos tão cansados. E eu não sabia o que dizer. E eu estava me debatendo, dizendo para mim mesmo, o que eu digo, o que eu faço. Eu não disse nada. Na verdade, eu comecei a chorar. Eu nunca me senti tão inadequado na minha vida. E o médico falou, você, não adianta vocês ficarem aqui. É, vocês vão para casa e nós nos encontramos no dia seguinte para organizarmos o funeral. Eles foram transferidos da área. Cinco anos mais tarde, eles me procuram. E eles me convidaram, a mim e a minha esposa, para jantar. Eles disseram, nós nunca vamos esquecer. O que você fez por nós naquela manhã. Eu não falei uma palavra. Isso foi uma lição importante na minha vida pessoal. Mesmo na minha solidão. Eu não precisava de ninguém para bater em mim. Eu só precisava de alguém que ficasse ao meu lado. E eu tive esse homem. Ao lado do meu escritório, lá no seminário, havia um professor antigo de Bíblia. E ele era o meu melhor ajudador, que eu jamais tive, né? De longe, o meu melhor. E havia uma boa razão por isso. Quinze anos antes, ele tinha estado três semanas próximo da morte. Ele tinha câncer do melanoma. E Deus preservou a sua vida. E o que que ele fez? Uma vez ou duas vezes por semana, ele simplesmente entrava no meu escritório. E perguntava, aconteceu alguma mudança com a sua esposa? Eu dizia, não. Ele dizia, vamos orar. Toda semana. Eu não posso dizer para vocês o que isto significou para mim. Então, um dia, terminou. Você pode ler a história, está no nosso livro sobre depressão. De certa maneira, no meu interior, esta foi uma das coisas mais difíceis que eu já vivenciei. Mas, se eu olhar para trás, talvez esta tenha sido uma das melhores coisas que aconteceram a mim. É, ser quebrado é, talvez, uma das chaves mais importantes para termos esperança em Cristo. Se lembre das palavras de Jó. O que as suas palavras provam? Quando as palavras de quem está em desespero pertencem ao vento. Você aprende a chorar com aqueles que choram. Então, a honestidade emocional é tão importante no ministério e na nossa relação com Deus. Você não pode estar bem com Deus e não ser sincero. E, se for necessário, Deus vai precisar de fazer você genuíno, sincero, para que você possa se consertar com Ele. Então, existe também a honestidade emocional com os outros. Deixe-me compartilhar com vocês o meu caminho que me levou a aprender isto. Isso começou com uma jovem, quando eu estava começando o meu ministério, que eu sabia que tinha um problema demoníaco. Eu era o pastor da juventude que estava na faculdade de uma igreja muito grande. E essa menina tinha cerca de 27 anos de idade. Na verdade, ela tinha uma faculdade, um diploma universitário. Mas, nos últimos quatro ou cinco anos, ela sofria de esquizofrenia. Ela tinha entrado e saído de vários hospitais. E, naquele tempo, aquilo era muito mais do que eu conseguia atender. Mas, uma diretora de lá, a encaminhou para mim. Então, ela está compartilhando comigo a sua história. E, para mim, não fazia muito sentido. E, por alguma razão, no final da nossa conversa, Eu disse, eu gostaria de ver você novamente, mas eu gostaria de vir a autoridade da igreja local. No momento em que eu falei isso, ela levantou-se e ela começou a sair. E uma voz estranha disse, eu tenho que sair daqui. E ela começou a sair da porta. E eu a segui. E eu disse para ela, Jesus é o seu Senhor. E ela continuou caminhando, agora, descendo as escadas. Lá no fundo, quando chegou lá embaixo, ela virou-se e olhou para mim. Ela disse, sim. Podemos voltar e conversar? Com certeza. E eu fui lá para pedir alguma ajuda. E não havia nenhuma ajuda lá. Naquele momento, eu sabia que aquilo era uma coisa demoníaca. E você teria também chegado a essa percepção. Mas o que você faz? Na verdade, eu não tinha a menor ideia do que eu deveria fazer. Minha suposição naquela época é que, se você tivesse esse tipo de problema, você deve ter algum problema horrível, ou você está brincando no oculto. Um pecado terrível, ou aconteceu alguma coisa muito errada com você. Mas não era o caso de nenhuma dessas coisas. Mas, ao longo das próximas duas ou três semanas, Eu descobri que todos os seus problemas tinham começado, mais ou menos, cinco anos antes daquele momento. Quando o seu conhecido pai pediatra fugiu com a doença. Com uma enfermeira. Todo o restante da família ficou com muita raiva. Mas ela fez a coisa cristã. Ela mentiu. Isso é verdade. Ela mentiu emocionalmente. Ela pensou que isso seria uma boa testemunha. Duas ou três vezes durante aquelas semanas. Ela olhou para mim e disse, você mudou isso agora. Bom, apesar das coisas bizarras que estavam passando na mente dela. Eu não prestei muita atenção no que ela dizia. Mas eu disse, se eu mudar novamente, deixe-me saber. Me levou mais ou menos umas quatro semanas para me dar conta de que eu estava mudando. Ela era tão hipersensível ao mundo espiritual. Ela conseguia perceber quando eu estava ministrando a ela no poder do Espírito Santo. Ou quando não estava. Mesmo no ministério, você pode andar pela fé, pela carne, ou pode andar pelo Espírito. Você pode pregar na carne. Você sabia disso? Na verdade, você pode pregar a Bíblia, a verdade, na carne. Mas o que me ajudou foi que eu tinha uma esposa com grande discernimento. Eu sempre sabia quando eu tinha ministrado na carne. A ida de volta para a minha casa da igreja era muito silenciosa. E eu dizia para ela, foi ruim. E ela dizia, é bem, eu te amo. Então ela se tornou mais ousada. E estava sentada lá no final da igreja. E ela fazia o seguinte. Isso não é verdade, eu estou brincando. Mas eu tenho uma esposa com grande discernimento. Eu provavelmente não estaria conversando com vocês hoje se eu não a tivesse. Mas aqui há uma coisa que era interessante sobre ela. Eu notei alguma coisa sobre ela emocionalmente. Se eu simplesmente mencionasse o nome do seu pai, ela tinha a vontade de se levantar e sair. Toda vez que eu mencionei qualquer tipo de resolução, ela queria se levantar e sair. Eu disse, eu posso entender por que é difícil de lidar com isso lá fora. Mas duas passagens vieram à minha mente. Efésios 4, 25. Fale a verdade em amor. Porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Sabe qual é o próximo versículo? Não dê lugar ao diabo. Primeiro Pedro 5, 7. Lance a sua ansiedade sobre Cristo. Porque ele cuida de vocês. Sabe qual é o próximo verso? É, se estejam alertas. Sejam de espírito sóbrio. Porque o diabo está rondando como um leão buscando a quem possa tragar. Se você já fez alguma vez alguma aula sobre interpretação bíblica. A primeira coisa que você provavelmente vai aprender é que nada tem algum significado sem um contexto. E se você vê o diabo andando ao de redor e não der a ele um lugar. Volte, go back to... Vá na Bíblia, de volta para o verso anterior. E o que você encontra? Raiva e ansiedade. Não saia daqui dizendo se alguém está ansioso ou irado. Essa pessoa está endemoniada. Essa pessoa não está endemoniada. Na verdade essas são emoções dadas a nós por Deus. Deus nos criou para funcionarmos desta maneira. Mas eu acho que seria legítimo saímos daqui e dizermos. Se eu não aprender a lidar de maneira responsável com esta área da minha vida. Eu posso estar me abrindo para alguns problemas espirituais. Na verdade eu poderia ajudá-la naquela primeira tarde. Mas eu não sabia como. Então neste caso isso me levou três meses. Mas ela conseguiu sair disso. Qual era a questão principal? Falta de perdão. Essa era a questão primordial. Voltando para a nossa apostila. Aprendendo a sermos honestos emocionalmente uns com os outros. Aprendendo a dizer a verdade em amor porque somos membros uns dos outros. Deixe-me voltar com vocês para o tempo em que eu era um jovem pastor. Vamos dizer que eu chamasse e ligasse para minha esposa. Querida, eu tenho uma reunião muito importante hoje à noite, às sete horas. Eu vou chegar e vou jantar com você às cinco e meia. Podemos jantar às cinco e meia? E ela diz, tudo bem. Então eu passei por um dia muito, muito difícil. Eu estou emocionalmente um pouco estressado. E eu entro pela porta e digo, Oi, o jantar está pronto? Não, desculpa, não está. Ah, meu Deus, mas foi por isso que eu liguei para você antes. Por que o jantar não está pronto? Oh, o que está errado comigo? Não há nada errado com minha esposa. Se o cachorro estivesse lá, eu teria chutado o cachorro. Minha resposta deveria ter sido, Não, quando ela disse, não, amor, não está. Eu deveria ter dito, sabe, querida, esse dia tem sido um dos mais difíceis da minha vida. Eu estou muito cansada. Sabe, duas coisas acontecem. Ela saiu do... Ela está desligada. Ela sabe que eu não estou com raiva dela. Porque se eu não disser isto para ela, ela vai pensar que eu estou com raiva dela. Mas eu estava com raiva antes de chegar lá. E eu queria que ela satisfizesse a minha necessidade. E ela diria, né, vai, deite-se por algum tempo e eu vou tomar conta das crianças. Obrigado por entender. Vamos agora dizer que temos o mesmo cenário. Ah, foi um bom dia. E eu entro, né, na porta da frente de casa. Zip-a-di-du-dá, zip-a-di-dá. Eu estou cantando. Olá, querida. Está pronto? Olá, querida. O jantar está pronto? O que você quer dizer, o jantar está pronto? O que você quer dizer com o jantar está pronto? Você acha que tudo que eu tenho que fazer é cozinhar para você? Tudo que você acha que eu tenho que fazer é cozinhar para você? As crianças estão brigando a tarde toda. Oh, cheguei na casa errada. Eu vou pela porta de trás. Por que você está com raiva de mim? Ela não está com raiva de mim. Ela estava com raiva antes de eu chegar lá. O cachorro perseguiu o gato. O gato perseguiu o rato. O rato comeu o queijo. E é isso que nós vamos ter de jantar nesta noite. Agora, o que ela disse, na verdade? Olá, querida. Está pronto? Não, desculpe. Não está. Estou frustrado agora. Estou desarmado. E eu posso satisfazer a sua necessidade. Como é que você faz isso? É hora do McDonald's. Ah, é a hora do McDonald's. Agora, o que se vocês chegarem na porta, em uma escala de zero a dez, vocês estão em oito? Bom, então eu sugiro que você vá para o McDonald's e ela vá para o Burger King. Agora, aqui tem uma coisa interessante sobre a vida. Normalmente, isso não acontece. Se você tem uma pessoa que trabalha com você, um amigo da mesma turma, um amigo. Quando um está para baixo, vai ter alguém lá que está para cima. E se nós formos simplesmente honestos emocionalmente, as pessoas poderiam responder tendo consciência de nossos limites. Às vezes, alguns homens dizem, olha, pode jogar. Eu consigo dar conta de qualquer coisa. Outros momentos, eles dizem, não, agora não, agora não. Volte aqui, que a gente vai discutir isso agora. Você já se perdeu. Encontre um momento melhor, um lugar melhor. Durma e esfri sua cabeça ou alguma coisa. Agora, isso está falando sobre gestão de nossa vida presente. O que se você tem bagagens que vêm do seu passado? E isso começa a crescer sua cabeça. É crescer de uma maneira feia. Toda a família, toda a igreja tem pessoas feridas. E nós temos alguns botões que, se nós apertarmos esses botões, nós vamos ter reações ruins. Quando eu comecei as minhas aulas sobre aconselhamento pastoral, eu pedi que eles se dividissem em grupos de três pessoas. E eles fizeram um grande círculo. Então, eu os misturei. E então, eles responderam algumas perguntas e depois, eles circularam. Foi uma boa maneira de quebrar o gelo na turma. Uma das perguntas foi, descreva a sua vida familiar da idade de seis até os doze anos. E eu estava me sentando do lado de uma jovem. E ela deu um soco nas minhas costas. Ela disse, por que você fez a gente fazer isso? Quando nós tínhamos terminado, eu pedi que todos fechassem seus olhos. E eu perguntei a eles, como vocês se sentem agora? Mas, coloque isso em uma palavra. E eu pedi que todos compartilhassem qual era aquela palavra. A maioria deles, na verdade, disseram que foi uma experiência muito positiva. Mas, alguns disseram, eu estou assustado. Me sentindo intimidado. Ameaçado. Eu posso quase que garantir a vocês que eles têm algumas questões com as quais eles nunca lidaram do seu passado. E, de um certo modo, todos nós temos algumas dessas questões. Vamos dizer que, quando você era uma criança, Você foi aterrorizado por uma criança maior na sua comunidade. O seu nome era Rafael. Ah, mas isso aconteceu há muito tempo atrás. Isso não tem, isso não mais me afeta hoje. Você acha que não? Vamos dizer que você se casa. E você tem o seu primeiro filho. E é um menino. E, de repente, sua esposa chega e fala, vamos chamá-lo de Rafael. Você o chamaria? Você o chamaria? Não, você poderia dar o nome de toda a sua comunidade antes, mas nunca de Rafael. Eu poderia falar sobre estupro, por exemplo. Descrever alguns casos. A resposta emocional aqui seria alguma coisa entre dois e dez. Dois, se você nunca foi estuprado ou estuprada. Você não conhece ninguém que passou por isso. É, você diria, é uma coisa ruim. Mas se você recentemente foi estuprado, Você está em lágrimas agora. E você se pergunta, o que você vai fazer agora? Tudo que você precisa fazer é mencionar a palavra. E o que acontece com muitas pessoas? Elas tiveram muitos traumas no seu passado. Há lugares que elas não podem ir. Algumas coisas sobre as quais elas não querem falar. Algumas pessoas que elas não querem ver. Então, você começa a evitar essas coisas. Então, o passado ainda tem um papel importante na sua vida. Todos nós temos uma vida pregressa. E todos nós aqui tivemos alegrias, sorrisos e rejeições e dor. Isso é o que eu chamo de emoção primária. E alguma coisa vem e aciona isso. Você já conversou alguma vez com um grupo de pessoas? Uma conversa pessoal. E talvez alguma coisa controversa. E de repente alguém fica com raiva e sai. E você se pergunta, o que eu falei para ele? Você na verdade não vai saber. Mas na verdade você tocou um botão na vida dele. E como as pessoas lidam com isso? Na verdade, se você não sabe como lidar com essas coisas, você começa a ter problemas sérios. Porque o único controle que você tem sobre essas coisas é onde eu vou, onde eu não vou, ou sobre o que eu converso ou não converso. Mas isso tudo está enraizado em dores que sofremos no passado. Mas isso não para ali, porque no momento em que isso vem à superfície, você se engaja novamente com essas coisas mentalmente. E alguém de repente chega e diz, olá, eu sou o Rafael. Rafael. Você não vai para dez, mas você vai para dois ou três. Então a sua mente diz, vamos lá, dê-me um descanso, não é o mesmo o Rafael. Ou assistindo um jogo de futebol. E alguém Toma um tombo. E ela explica O que os seus amigos fazem? Eles o seguram e dizem Ouça! Mantenha o controle! Você está tentando tirá-lo de um dez para um cinco, para que ele consiga controlar aquela situação. Isso é uma combinação do seu passado e do que você está avaliando da sua sensação do presente. É como uma emoção secundária. Como nós nos tornamos livres emocionalmente de nosso passado? Nós podemos nos tornar? Com certeza! Deixe-me dizer, em primeiro lugar Eu não posso consertar o seu passado. Deus também não pode. Ele te liberta dele. Como? Quem é você? Você é uma nova criatura em Cristo. Você é somente o produto do seu passado? Ou você é o produto da obra de Jesus Cristo na cruz? Querido, querida É ali que está a sua esperança. Então você mentalmente avalia aquele evento ali. E você agora não vê ele apenas como uma vítima. Uma senhora chegou até mim. E ela disse para mim, eu não consigo largar isso. E eu perguntei para ela, o que aconteceu? Meu marido e eu estávamos nos preparando para o campo missionário. E uma noite depois de dez horas, eu fui estuprada. Isso aconteceu seis meses atrás. E nós nos mudamos para um lugar a várias milhas de distância dali. E eu falei, e ela disse, e como eu consigo consertar isto? E eu disse para ela, você não conserta isso. Isso foi uma coisa doentia e má. Mas todas as coisas devem cooperar juntamente para o bem. E eu disse para ela, potencialmente isso vai acontecer com você, mas não chamando o errado de certo. Ela me ligou na noite seguinte. E ela disse, eu não consigo deixar isto. É, uma vez por mês ela estaria voltando para a mesma cidade. Ela estava afastada de que se ela visse a pessoa que a estuprou novamente, aquilo acionaria todas aquelas emoções. E digamos que você estivesse na sua casa. Alguém chegou e arremessou uma pedra e quebrou a parte do lado da casa. E você não conseguiu descobrir quem fez aquilo. Quanto tempo que você deixaria aquilo importunado a você? Não por muito tempo. Digamos que aquela pedra tivesse passado pela janela e tivesse danificado alguma mobília. Quanto tempo você deixaria que aquilo perturbasse você? Não por muito tempo. Digamos que ela ia pela janela e tivesse danificado alguma mobília. E você rompeu a sua mão. Vamos fazer isso um pouco pior cada vez. Que a situação se torne um pouco pior a cada momento. Há algum ponto em que isso vai parar. Ou talvez você diga, isso vai me perturbar por toda a minha vida. Eu acredito que não há nada no seu passado que Deus queira que continue a perturbar você por nem mais um segundo. O problema é que mesmo nas nossas igrejas, nós nos prendemos aquele primeiro evento. Você desligou o telefone na minha cara, dois meses atrás, e eu nunca mais vou conversar com você. Algumas coisas estúpidas como essa. E eu vejo pessoas sentando-se no meu escritório. E elas foram estupradas, às vezes, por pessoas que fizeram abuso sexual múltiplo. E eu vejo essas pessoas deixando essas coisas para trás. E saindo de lá livres. Como? Perdoa-me. Deixe-me compartilhar uma coisa a mais. Essa menina está no campo missionário. Ela está enfrentando um problema emocional grande. Mesmo o conselho disse para ela que ela deveria ir para casa. Mas ela não volta para a sua família. Ela foi para a universidade onde eu ensinava e começou a estudar comigo. E lá ela verdadeiramente encontrou a sua liberdade em Cristo. Deixe-me falar sobre ela. Ela voltou, então, para uma família muito disfuncional. Ela descobriu que o seu pai estava tendo um relacionamento homossexual. Seu irmão sabia sobre isso. O seu irmão sabia que ele estava tendo um relacionamento homossexual. A sua mãe não sabia. E eles vieram me ver quando o semestre começou novamente na outono. E me perguntaram, o que nós devemos fazer com relação a isso? Meu pai pode ter AIDS. Ela deveria dizer para contar para a sua mãe? Eu disse para ela, para eles, antes mesmo de a gente olhar para isso. Deixe-me pontuar uma outra coisa. Sabendo disso sobre a sua família. O que isso faz com a sua herança? Ela começou a responder. E um sorriso floresceu no seu rosto. Nada. Quem é você, cristão? Você é um filho de Deus. Uma filha de Deus. Ninguém pode tocar esta herança. Nada pode te separar do amor de Deus. E ela disse para mim, se eu tivesse ido do campo missionário para a minha casa, eu teria passado por uma linha. Mas agora eu sei quem eu sou. Eu sou uma filha de Deus. E essa noite nós vamos conversar sobre o restante da mensagem desta manhã e sobre perdão. E diga para o sargento lá que nós terminamos na hora certinha. E diga para o sargento lá que nós terminamos na hora certinha.